O que é a sociedade brasileira? E cada vez mais, sob a lógica privada do lucro, está abocanhando segmentos estratégicos de serviços que são prestados para a população brasileira. Citamos alguns. A questão da educação, a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, que é a questão do transporte, e outras iniciativas que são importantíssimas do ponto de vista do Estado brasileiro, do ponto de vista de transformação e inclusão a partir de políticas públicas que promovam a igualdade, que promovam a inclusão de segmentos importantes da população brasileira. Então, e a gente tem até um diagnóstico disso no plano mais ampliado, dessa investida do capital, que é o próprio Prêmio Nobel de Economia, hoje concedido, que aporta justamente os esforços distributivos, e aí, portanto, num país continental como o Brasil, ter serviços públicos de qualidade, ter empresas públicas que dialoguem nessa perspectiva é fundamental. Então, portanto, respondendo a pergunta, o grande desafio que nós temos é de mostrar para a opinião pública, desmistificar a opinião pública de que verdadeiramente ela será bem atendida, e é, de fato, bem atendida, porque está incluída nos serviços públicos indistintamente se vai ou não ter lucro a atuação das estatais ou do ente público, ao contrário da iniciativa privada, que só tem a cobertura quando tem aquele retorno assegurado. Então, portanto, essa é a grande perspectiva que nós temos, de estar dialogando para a população, mostrando a efetividade que o serviço público do SUS, que o serviço público da educação, que o serviço público de ter, por exemplo, o Embrapa, o Embama, órgãos importantes de pesquisa e de formulação, no sentido de estar assegurando os interesses, assegurando as riquezas, a proteção das riquezas nacionais, e, sobretudo, o processo de distribuição dessas riquezas para o povo.